Poli Sorrentino, maravilhosa, acompanhou e a gente vai ver esse momento muito importante na tela. Duas tartarugas estão sendo levadas novamente para o ambiente natural. Capitão Aragão está acompanhando tudo isso de perto com a equipe dele aqui do Batalhão de Policiamento Ambiental do Estado da Paraíba, numa parceria com o Aquário Paraíba. Vocês puderam reabilitar esses dois animais e hoje estão fazendo essa devolução, capitão. Isso, o Batalhão de Policiamento Ambiental tem como um dos principais papéis o resgate de animal silvestre. Esses animais que aparecem em ambiente urbano, a gente faz esse resgate, faz o manuseio e deixa quando não pode ser solto em habitat natural. Eles são levados para alguns parceiros nossos, como é o caso do Aquário Paraíba, o Centro de Águia de Animal Silvestre, até mesmo a Bica, onde passam por uma quarentena, passam por um período veterinário de análise e, quando possível, são soltos em habitat natural, como é o caso de hoje, mesmo com duas lesões, cada uma com a pata decepada após o resgate. Infelizmente, a rede de peça atorou a pata deles, mas elas estão aqui para ser reabilitadas, se eles fossem em habitat natural. Esse é um detalhe que eu quero chamar a atenção de todos. Gente, o capitão já passou para a gente e adiantou. Olha, os dois animais têm patas decepadas. Isso por conta, né, que eles foram resgatados, estavam presos em redes. Infelizmente, a ação dos homens afetando o meio ambiente. Isso, infelizmente, boa parte desses animais são resgatados, eles passam por alguns acidentes, eles passam por uma sequela nesse manuseio, até mesmo, infelizmente, a população tenta bater, tenta machucar. E eles já são resgatados, machucados. Mesmo assim, um trabalho bilhante do Aquário Paraíba, eles conseguiram reabilitar o animal em tempo hábil para que ele possa ser solto em habitat natural novamente. A gente começa a ver aqui, ao meio dos momentos finais, né, dessas lindas tartarugas sendo entregues novamente ao habitat natural. Elas foram colocadas aqui à margem e já estão ali, dentro do mar, estão seguindo e vão retomar aí a normalidade. Ai, que bom, gente, é isso, tá? Cada um fazendo a sua parte. Então, foram algumas apenas, né, na imensidão desse oceano, desse universo, mas vai fazer muita diferença, sim. É isso mesmo. 13 e 27.